E aí gente, tudo bem? Aqui o André e bem-vindos a mais um vídeo de como vocês podem ver Estou na BGS E a BGS aqui tá muito louca, vocês podem ver que tá cheio de coisas bonitas E esse vídeo aqui vai ser o... eu vou cobrir aqui todos os primeiros dias da BGS Pra vocês verem como é que é, como é que tá as coisas E eu vou esperar tentar trazer um pouquinho de tudo que tem E fazer todas as coisas legal Tá tudo ótimo E aí E aí Senhor! Golden Note? Cazum? O que que você tá fazendo aqui cara? Não sei mano! Meu Deus! Cara, é o Golden Note! É o Cazum! Olha esse cara meu! Como assim você tá fazendo aqui? O que que você tá fazendo aqui? Eu não sei, eu vim pedir uma informação e você tava aqui Que atuação ruim Achei que você tá... não, foi horrível Foi horrível Achei que era mais legal falar que tá comprando leite Bem gente, a gente tá aqui, eu tô com Golden Note A gente tá aqui na BGS, finalmente encontrei o Cazum pela primeira vez Olha só Que loucura! É uma loucura É uma loucura Exatamente Ele perguntou quem é vocês Aí eu falei, ah Eu sou o Golden Note E você, o Cazum Ele, nossa sério é vocês? Aí eu fiquei tipo, sério mas você conhece? É o Golden Note Foi um grande prazer Gente, eu fiquei assim ó Foi um grande prazer E a gente vai dar umas voltas aqui pelo evento Vamos dar umas voltas por aí E eu não sei pra câmera olhar mas eu tô olhando pras duas Tá olhando pras duas Eu também, eu tô tipo, caramba, não sei pra qual que eu olho Deu jeito E a gente não vai andar pelo evento aí Exatamente E ver o que que acontece E olha que tem bastante gente aqui no dia 8 ó É, tem bastante gente Podem ver que tem uma galera assim ó O pessoal tá vindo aqui bastante no dia 8 mesmo Exatamente Exatamente E tipo, é estranho porque é um dia caro Kit VIP é muito caro velho Imagina cara É tipo, server assim Tá Eu tô de superman hoje, esqueci de falar Mas eu vou de Homem-Aranha também Vou vim com a camiseta do YouTube É gente, eu não tô com o casaco do pudim que vocês falam que é do Michael Jackson Porque tá muito calor Vocês não tem noção de como tá calor hoje Tá calor é porque aqui o que salvou a gente foi o ar condicionado Tá bom? Eu conheço você Você me conhece? Beleza gente, tô aqui Eu e o God a gente vai ir pro stand do Minecraft agora Como vocês podem ver Minecraft 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 Isso daí na verdade é um easter egg pro Herobrine voltar Puta, é verdade Na verdade vai ter uma série que vai voltar Que não vai ser Herobrine Mas ó Não falei nada Galera, eu tô aqui Vocês tão ouvindo esse som É o Gotenot fazendo barulho com a boca Mas eu tô vendo algo muito melhor É um coelho Raven Fucking rabbit E o rato ali atrás E o rato ali ó Apareceu ali o rato Um rato aparece junto com o coelho Você pode chutar aquele... Podemos chutar ele Chegar lá tem que chutar Porque ele é do mal né Eu quero chegar na frente dele gritar A mulher tá distribuindo um desentupidor pra gente jogar nele Eu quero Deu uma arma, não é? Eu quero chegar e gritar na frente dele Vamos? Vamos Imagina agora Imagina agora Garoto Super fã De um coelho branco Da boca E olha só Olha a emoção do garoto Tá olhando ali Da sua desnubre rosto E ele não está vendo o Kazum Olha só Opa Só que ali dentro deve ter um anão Olha só Olha o tamanho dele Coelho abraço Eu abracei o coelho Agora com vocês um unboxing inédito de Unboxing que eu não sei do que é Berinjela capotana... Capot... Capotanata Não olha Foi um engano Foi um engano? Foi um engano Presunto e queijo Foi tudo um engano O corpo é podre né mano? É um... É um super... Super unboxing Super unboxing Cara cheia estragando o beijo Unboxing Ó maluco Eu ia comer agora Não, não Tá na hora cara Como é o nome disso aqui? Dá pra fazer essa ali? Sai a lanche Ó Como vocês podem ver Queijo direto de uma vaca do... Do tamanguá Parece que ser tão pequenininho E um presunto de um porco De um mandagascar Hum Esse daqui é hamburguinho mano Aprovado Tem harmonia Sofisticação Falta tempero Falta tempero Falta tempero Não é digno de Masterchef Não é digno 0 a 10 0 a 10 Joga o pãozinho pra longe 10 10 É uma bunda Estamos dentro Do... Estande do Tobi O que é errado? O que? Não colocaram eu, Cauê Não colocaram a gente Olha A gente tá... Tamo magoado aqui Não, a gente tá magoado Não, a gente tá magoado Hã? O que combina com isso aí? O cara com essa câmera aqui mano Cara... O cara comenta que pode? Eu adoro seu bigodinho cara Sério Não posso tocar ele Não posso pegar uma pontinha Não pode Não pode Só a pontinha Esfocou Esfocou Ai meu Deus Esfocou Esfocou A gente vai comer agora A galera tá se abraçando muito aqui Tá uma pegação Muito louca aqui A gente vai comer agora Eu acho Eu não vou comer Porque eu tô cheio Lindo Já estão se comendo ali Oi Estão aqui com o Stux Esse cara é muito Esse irmão Sentiu um cheiro de sopa mano God the notch Claro, a gente acabou de comer as batatinhas Na verdade a gente não comeu Sabe por quê? Porque a gente é legal A gente é Na verdade você comeu a batatinha É, você comeu a batatinha? Não Não, você comeu o sanduichinho Comeu o sanduichinho Ele comeu o sanduichinho O sanduichinho tava bom? Tava, tava bom Faz uma cara de quem gostou do sanduichinho Galera, vai passar algo muito louco aqui Foi bom Foi bom Vamos jogar aqui Black Ops 3 Eu achei bem legal Tipo, eu não sou muito fã de FPS Eu gosto de jogar tipo CSGO Não sei pros livres Mas esse Black Ops 3 eu achei bem legal Eu não Eu caso não filmo nada Pra não dar problema nenhum Então A gente jogou Perdi O time perdeu Mas eu fui o melhor do time Meu time ganhou Fui o segundo melhor Eu fui o melhor do meu time Então eu fazia todo o que era a dominação É verdade Não tavam jogando e dominando Tavam só matando Não tavam O time tava basicamente no mata-mata Tava procurando o kill Eu tava tentando ao máximo fazer a dominação Pois é A depressão bate nos piores momentos Galera, a gente tá aqui Vocês podem ver do stand do Gear VR Eu não consigo ver o que tá lá Aí ó Gear VR Você pode ver uma pessoa muito perdida ali E a gente vai entrar e testar esse negócio de celular aí né A gente não se esconde É um óculos Tipo um óculos Tipo um óculos Mas quando eu tava percebendo Eu tenho pescoço Olha É assim ó É assim ó Não Aí a gente tira um pouco do corpo Gente tá na hora de ir Eu tô com meio medo O Snooks tá meio perdido ali E não parece saber o que tá Tem vez que não tá aí Olha que diva Ele não sabe o que tá acontecendo Beleza gente Tão aqui eu e o God no final do primeiro dia Eu apareci muito aqui já né Caso nóis O God já tá muito aqui Muito Caso nóis Essa sexta-feira Porque meu Enfim E vocês podem ver Hoje tá muito de boa ainda Eu tô comendo amanhã sexta Que também já vai ter muito mais gente Vai ter aberto ao público E depois sábado e domingo vai ser o caos total Vai Então é isso gente Espero que tenham gostado desse primeiro dia de PGS Tchau Fala